Estás feliz, que há uma noite a passar Por que não vamos nos amigos, por que não vamos ficar Há muitos grandes semelhantes Tu estás só, que há uma xoxo, que tem de me olhar Vendo a minha mão aberta, a esperança de puxar Nessa cor, a mão de ver, vai Vem que amor, não é o tempo, nem é o tempo Que nos dá, se passa a morrer Vem que amor, em que vida Vem que amor, não é o tempo, nem é o tempo